Hello Hello Pocket Friends! Aqui é o Fabiano do Pocket English. Eu sou o criador do método Pocket English Premium e do clube de assinatura Pocket English. E dando continuidade a nossa quarta aula do inglês gratuito, da nossa série de inglês gratuito, eu disse que nessa aula nós estudaríamos um pouco mais sobre possessivos. E existem duas formas de possessivos em inglês que você precisa entender. Hoje vamos ser um pouquinho mais técnicos, mas é importante. Garanto que essa aula vai ser curta e você vai poder baixar um PDF com exercícios para você praticar ainda mais. Caso você queira saber mais sobre o clube de assinatura Pocket English, clique no link na descrição desse vídeo. Bom, primeiro nós vamos revisar as duas formas de possessivos, que chamamos de possessive pronouns and adjectives. Bom, são os pronomes possessivos e adjetivos. Na categoria adjetivos nós temos my, que significa meu, your, teu, her, dela, his, dele, its, dele ou dela, que é neutro, our, nosso, their, deles ou delas. Agora eu vou dizer os adjetivos e os pronomes que tem relação com esse adjetivo. Preste atenção. My, fica mine, mine, your, yours, her, hers, his, his, its, its, our, ours, their, theirs. Agora eu vou começar exemplificando com frases muito simples e com uma linguagem mais simples ainda para você entender quando usar um ou outro. Preste atenção. Ouça a seguinte frase. Julie's car is red, mine is blue. Julie's car. Vamos analisar esse pedacinho da frase. Aqui quer dizer o carro da Julie. Toda vez que eu quiser dizer o carro da Julie, o óculos do Fabiano, Fabiano's glasses, o carro da Paula, Paula's car. Você já ouviu em muitos estabelecimentos, principalmente pessoas que tem salão de cabelo, eles nomeiam o salão com o nome deles, apóstrofe, e colocam a coifera no final. Por exemplo, eu tenho um amigo chamado Viana e ele tem um salão e o nome do salão dele é Viana's Coifera. Mas você vai ver um bar também muito famoso chamado Chiquinho's Bar, ou seja, o bar do Chiquinho. Esse é um tipo de possessivo que a gente usa, ok? Por exemplo, se eu quiser falar a casa da Ana, eu vou dizer Ana's house. Ana's house. Então, nós temos essa frase aqui, ó. Julie's car is red. O carro da Julia é vermelho. Mine is blue. Muito bem. Aí você pergunta assim, poxa, legal. Nós começamos ali com o possessivo usando apóstrofe, certo? Só que na segunda parte da frase, eu não usei my, eu usei mine. Bom, por que eu usei mine? Porque esse é um dos casos onde o pronome possessivo, ele substitui o substantivo, tá? Se você não é muito ligado em nomes técnicos, não se preocupe. Você vai entender do mesmo jeito. Preste atenção. Julie's car is red, ok? O carro da Julia é vermelho. Eu já estou exemplificando, já estou dizendo do que se trata a frase. A frase se trata do carro vermelho da Julia, tá? E eu não preciso repetir no final, my car is blue, porque eu já sei que eu estou falando do carro. É como se esse mine estivesse substituindo a seguinte frase em português, o meu é azul. Eu não preciso falar, o meu carro é azul. Então, toda vez que eu substituir, que eu usar esse pronoun, tá? Para substituir o substantivo, eu vou usar esse formato de mine, yours, hers, his. E é importante lembrar que sempre nesses formatos, nós não usamos apóstrofe, ok? É sempre sem apóstrofe. Preste atenção nisso. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para você sobre isso também. Nós usamos o Possessive Adjective para descrever o substantivo. E normalmente ele vem antes. Preste atenção. My car is bigger than her car. O meu carro é maior do que o carro dela. Olha só. Eu comecei já com o Possessivo My, my car, meu carro. Ok? My car is, meu carro é bigger. Aqui nós temos a palavra big, só que com o G dobrado. E o ER no final, que transforma essa palavra em bigger, em maior. Ok? Big é grande, bigger, maior. Ok? Então, olha só. My car is bigger, meu carro é maior than. Esse than, eu estou comparando aqui, meu carro é maior do que her car. Do que o carro dela, ok? Her car. O carro dela. Então, toda vez que eu quiser falar o carro dela, eu posso dizer her car. Sim. Eu posso dizer o carro dele. His car. Muito bem. Eu posso dizer meu carro. My car. Eu posso dizer o carro deles. Their car. Ok? Então, olha só. Voltamos a frase. My car is bigger, meu carro é maior than her car. Do que o carro dela. Então, aqui fica muito simples a gente entender, com essas duas frases que eu dei, como você pode usar de maneira simples os pronomes possessivos e adjetivos. Ok? Agora, é importante, recapitulando aqui, que você não deve usar o apóstrofe. Como, por exemplo, nessa frase. The dog wagged its tail. O cachorro abanou o seu rabo. O rabo. Ok? O cachorro abanou o rabo. The dog wagged. Abanou. Its tail. Esse it's é sem apóstrofe, porque eu estou usando um possessivo. Ele é um possessivo. Tá? Se eu usar um apóstrofe, vai ficar errado, porque vai ficar como se fosse it is. It is eu posso usar em frases como esta aqui, ó. It's not my dog. Não é o meu cão. Não é o meu cachorro. Porque aí seria o pronome pessoal, mais o verbo to be. Não é o meu cachorro aqui. Agora, eu quero te dar mais um exemplo, para que as coisas fiquem um pouco mais claras ainda. Presta atenção nesta frase. My jacket is new. Minha jaqueta é nova. Agora, eu poderia dizer essa frase da seguinte forma. The new jacket is mine. A jaqueta nova é minha. Quando esse minha, o meu, vem no final, eu uso mine e não my, ok? Para ficar mais fácil ainda você entender. Por exemplo, our car is red. Nosso carro é vermelho. Agora, eu posso também dizer, the red car is ours. O carro vermelho é nosso. Tá vendo? Quando vem no final, a gente já muda aqui o sistema. A última frase, para você entender melhor ainda. This is your pencil. This pencil is yours. Este lápis é teu. This is your pencil. Este é o seu lápis. This pencil is yours. Este lápis é teu. Só você entender como funciona em português, você também vai entender como funciona em inglês. É como eu sempre digo, se a gente fala português fluentemente e não sabe nomear e explicar regras, em inglês também a gente tem alguma forma de pensar para não ficar dependente das regras. Porque isso trava a nossa fluência, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Volte o vídeo quantas vezes for necessário. Faça anotações. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.